A maioria desses pacientes já estava na fila de espera há algum tempo. Não teve dúvidas em aproveitar o momento e a oportunidade trazida pelo deputado Roberto Costa. Todos eles passarão por procedimentos do tipo triagem, riscos cirúrgicos e a tão esperada cirurgia. Para eles, a sensação de alívio é porque já está chegando o momento de acabar com o sofrimento. Eu vou fazer uma operação. De que? De ermite. Faz muito tempo que o senhor esperava para fazer isso? Não está aí por viajar com muito tempo. Então, se agora chegou a nossa vez. Como é que o senhor vê essa atitude do deputado Roberto Costa em trazer essa oportunidade para vocês? E o que é melhor? Sem custo nenhum. O custo melhor é que ele veio para fazer isso para nós. O que dizer para o deputado num momento como esse? A gente vai agradecer a muito ele e o que ele vem fazendo por nós. Que tipo de cirurgia você vai fazer que você está aqui à espera? Laqueadura. Há muito tempo você esperava essa oportunidade? Sim. Como é que a senhora vê essa oportunidade que o deputado Roberto Costa está trazendo para vocês? Muito boa. Por quê? Porque ajuda muita gente. Muita gente aqui talvez não tivesse condições de fazer particular. Eu não tenho condição de fazer particular. E agora? Vou fazer graças a essa oportunidade. O que dizer para Roberto Costa num momento como esse que traz essa oportunidade para vocês, mães de família? Muito obrigada. É muito bom, né? Porque ajuda já bastante a gente. Porque a gente não tem condição de fazer particular. Particular é muito caro. E aí a gente está ajeitando para a gente fazer assim. Já é muita coisa para a gente, né? Faz quanto tempo o senhor está na fila de espera? Eu já, dentro do mês de janeiro. Dentro do mês de janeiro que eu estou na fila de espera. E nunca fui chamado. E agora chegou o momento. Agora vai dar certo, né? Eu estou esperando que dá certo. Pedindo a Deus que dá certo. Porque já faz tempo que eu vivo sofrendo com esse problema. O que dizer para o deputado Roberto Costa num momento como esse que está trazendo essa oportunidade para vocês? É dizer que ele trabalhar para a população. Porque sempre a gente ajuda eles a eleger os deputados. E aí na hora a gente tem que eles ajudarem a gente também, né? Porque a gente é pobre, não tem condição de fazer as coisas particulares. Então agora acho que vai chegar o momento de a gente ser atendido e fazer essa cirurgia. Nesse caso é como diz a oração de São Francisco, é dando o que se recebe. Exatamente. Pois é, sim. Então estou achando muito bom. Fui chamado para cá e estou aguardando aqui. Há muito tempo já tinha esse desejo de fazer, de realizar essa cirurgia. Então veio um momento muito bacana, legal, né? Muita gente aqui estava na fila de espera, esperando realmente esse momento. Como é que a senhora vê esse trabalho do deputado Roberto Costa em oportunizar isso para as pessoas? Para quem já está esperando por esse momento, é de suma importância, né? Até para amenizar o sofrimento de algumas pessoas que estão aí na fila de espera de uma cirurgia. Então é muito importante. Ele está de parabéns pela iniciativa e que venha mais benefício para o povo de Bacabal. Isso é muito importante, ver o cuidado e o amor, a dedicação que o deputado Roberto Costa tem com o povo de Bacabal, né? Como o programa já disse, a fila anda. Então a fila que vai andar para ajudar essas pessoas que precisam fazer suas cirurgias, é cirurgia de hérnia, é cirurgia de esterectomia, é ligação. Então isso é muito importante. Então parabéns ao deputado. Eu como vereador me sinto honrado em poder estar aqui junto com ele, dando esse pontapé inicial. E é assim que o povo espera de nós como político. É cada vez mais trabalhar pelo povo. Então parabéns deputado, que mais projetos iguais a esse você possa trazer para a população de Bacabal. Que eu como vereador estarei sempre junto com você nessa luta em trazer melhorias para o povo de Bacabal. Tem uma ação de suma importância para a cidade de Bacabal, não só Bacabal como toda a região do Médio Mearim. Onde os pacientes serão submetidos a cirurgias eletivas. A gente sabe que a fila é muito grande para cirurgias. E graças a Deus com esse projeto a gente está conseguindo desafogar, agilizar as cirurgias para justamente ter o resultado precoce. E a gente como cardiologista está fazendo a avaliação cardiológica, que é o risco cirúrgico. Que é justamente para ver se os pacientes estão aptos para que eles possam fazer a cirurgia com segurança. Mas o projeto aqui engloba já tentar zerar a fila. Então o deputado Roberto Costa, ele vem realmente para poder resolver o problema e ele gosta de fazer isso. Então a ideia é zerar a fila, desafogar de fato e acabar de vez mesmo a fila, porque muitas pessoas estão esperando um bom tempo. Dentro das cirurgias serão realizadas esterectomia, colestectomia, que é a cirurgia da vesícula, laqueadura, cirurgia de hérnia, que é a principal demanda. Em toda a cidade, a maioria dos pacientes tem a questão da hérnia, tem a questão da vesícula, não é que tem que fazer a cirurgia. São cirurgias que realmente tem uma demanda muito grande. E com esse projeto agora do deputado Roberto Costa a gente vai resolver de vez. Eu fico muito feliz de estarmos hoje aqui, nessa sexta-feira, iniciando um dos mutirões para mim mais importantes do que nós já fizemos. Fizemos o mutirão da catarata, o mutirão do pterígio, o mutirão das consultas de vista e dos óculos, que inclusive estamos terminando e concluindo as entregas dessa ação. Também iniciamos o mutirão da castração para os animais. E o que nós precisamos agora é continuar a uma problemática da população, que é essa espera do SUS. São várias pessoas que precisam, às vezes, de uma cirurgia de esterectomia, de hérnia, perine, dentre outras, que vivem, inclusive, num sofrimento muito grande, inclusive muitas pessoas com dores. E que já estão aí há um ano, dois anos, é a fila do SUS de função. Já desde a época da pandemia, que veio restringindo esse atendimento, terminou criando um grande problema não só no Maranhão, mas no Brasil. E a forma que nós encontramos foi termos o apoio do governador Carlos Brandão. Então, buscamos a ele. Ele tem um programa chamado Aqui a Fila Anda, que também é um programa de mutirão. E, através das nossas emendas e com o apoio dele, nós vamos atender, durante todo o mês de julho, centenas de pessoas na nossa cidade, para que a gente possa diminuir a fila do SUS, a fila de espera por uma cirurgia e, acima de tudo, melhorar a qualidade de vida dessa população que vive no sofrimento, em função de uma dor e em função da falta de uma cirurgia. Eu fico muito feliz de poder estar proporcionando, mais uma vez, essas ações para o povo de Bacabal, porque são ações que são importantes, que atingem diretamente as pessoas e individualmente. Mas, por mais que você diga assim, a cirurgia é para uma pessoa, mas dentro da sua família, toda a família sofre pela falta de uma cirurgia para um ente querido. Então, a gente fica muito feliz de ver que essa ação, ela está sendo importante pela demanda que nós estamos encontrando, mas, se Deus quiser, o nosso trabalho vai continuar focado nessas ações, para que a gente possa, cada vez mais, levar qualidade de vida para a nossa população. Como eu disse, é uma demanda muito grande, a fila da espera do SUS, e, com esse mutirão, nós vamos agora começar a diminuir esse prazo de espera e vamos continuar focando ações nessa área, porque, como eu disse, a saúde, ela é fundamental na vida das pessoas. Esse é um trabalho que ele está garantido através das nossas emendas e que ele vai continuar durante todo esse ano. Nós estamos começando agora, vamos, inclusive, passar mais informações. Então, para as pessoas que precisam, às vezes, estar sofrendo com uma hernia umbilical e é um sofrimento muito grande, uma hernia guinal, a gente está dando oportunidade para que ela possa fazer a sua cirurgia. Às vezes, a questão da mulher em relação à questão de uma perine, também, que é uma demanda muito grande, às vezes, uma demanda reprimida e que as pessoas não têm essa possibilidade. A estereotomia também, que é um outro caso muito grave para as mulheres. Então, a gente está focando exatamente nessas ações e nessas cirurgias que têm uma grande fila para que a gente possa diminuir o sofrimento da nossa população. Então, nós começamos agora e vamos continuar durante todo o ano com essas ações, porque a nossa preocupação, a nossa prioridade é levar o bem-estar para a nossa população, é levar a qualidade de vida para a nossa população. Como diz esse programa agora, né? Aqui a fila anda.